Kaleb Costa, o canal do Remix Góspel Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A sua voz me lembra e me diz que realmente Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando atraquece em mim E que seguro sou, se que ágil eu me senti Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim Do que diz sobre mim Tudo contra vozes que me dizem que eu não sou na paz Compreendamos que me diz que eu não vou chegar Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A sua voz me lembra e me diz que realmente Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando atraquece em mim E que seguro sou, se que ágil eu me senti Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim O que diz sobre mim Meu orgulho me tirou no jardim Sua humildade colocou o jardim em mim E se eu vendesse tudo que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe O amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele Ser achado nele Meu orgulho me tirou do jardim Sua humildade colocou no jardim E se eu vendesse tudo o que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe O amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe E eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele Será só aquele Jesus Jesus E não me esqueça O meu amado é o mais perto de milhares e milhares O meu amado é o mais perto de milhares e milhares Posso até estar aflito, mas nunca derrotado Eu posso até chorar, eu posso até sofrer Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não, não falha, não Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé Então Deus proverá, Deus proverá Olha para o alto, então vem o socorro, sim Deus proverá Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, Ele não falha, Ele não falha, não Não, 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 eu vivo pela fé Então Deus proverá Deus proverá Olha para o alto, então vem o socorro, sim Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá 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 Música Champion Henriquez, o melhor do Henriquez Poxville Música Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? O rei da glória é Jesus, Jesus Ele é o rei, ele é o rei Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Jesus, Jesus, Jesus Ele é o rei, ele é o rei Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Jesus, Jesus Ele é o rei, ele é o rei Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu sinto teu vento soprar A tua glória se manifestar Eu posso ver o teu poder Tomando o ponto nunca De braços abertos estou Coração bem-vindo ao teu lado Uma coisa te peço Vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De braços abertos estou Coração bem-vindo ao teu lado Uma coisa te peço Coração bem-vindo ao teu lado De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser Então vem Vem me transformar Vem me transformar Vem me transformar Então vem Então vem sem demora Vem com teu poder Vem me transformar Vem me transformar Vem me transformar Em meu ser Pra fora de dentro, pra fora Transforme o meu ser G.P. Remix, o melhor do Remix gospel Sei que estás aqui Aqui nesse lugar Posso te sentir Sonda-me Com teu amor Enche-me Com teu amor Inunda-me Em tuas águas Quero mergulhar mais tudo Quero contemplar Tua presença É o meu lugar Nada vai me separar do teu amor Teu amor Eu oro para ti E ao te contemplar Sua glória sobre mim Transforma-me Com teu amor Com teu amor Enche-me Com teu amor Inunda-me Em tuas águas Quero mergulhar mais fundo Quero contemplar Tua presença É o meu lugar É o meu lugar Nada vai me separar Em tuas águas Em tuas águas Quero mergulhar mais fundo Quero contemplar Tua presença Quero contemplar Tua presença É o meu lugar E nada vai me separar E nada vai me separar Do teu amor 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 Tipo remix O melhor remix possível Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando no meu coração Livrando no meu coração Do que não é seu E eu sei que todas as noites Tu vens pra acalmar a minha mente Impondo no meu coração Que eu sou teu Oi pai Olhando pra você Me lembro bem Das noites que passei Que lutei aqui Pensando em estar sozinho Sem ninguém Por perto E eu O mesmo tão sozinho Eu não desanimei Pois sabia que cuidaria de mim Mesmo sem eu merecer Me daria sua mão Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando no meu coração Do que não é seu E eu sei que todas as noites Tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Música 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 GPRMX O melhor do Remix Cosplay Não tem canso de vozes que me dizem que não sou capaz Não tem canso de vozes que me dizem que não vou chegar Meus altos e baixos nunca vão medir meu valor Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando a fraqueza em mim E que cego estou, sem frágil eu me senti Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim No que diz sobre mim Tudo que me importa agora é O que tua voz me diz A minha identidade, eu só encontro em ti Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando a fraqueza em mim E que seguro estou, sem frágil eu me senti Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que eu tenho rendo aos teus pés E a mais ninguém Eu creio sim, eu creio sim, eu creio sim Sei que eu me sinto assim Diz que forte sou, quando a fraqueza em mim E que seguro estou, sem frágil eu me senti Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim JP Remix O melhor do Remix Cosme Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas eu não adoro ver o que ele faz Nem menos por bens, mas tem o resto Eu adoro ver o que ele é Eu sou dele, tudo é dele Jó, você não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja Nome do Senhor A Ele é glória A Ele é honra E o louvor Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morrer Abandona esse Deus e morrer Não adoro ver o que ele faz Nem menos por bens, mas tem ele mais Eu adoro ver o que ele é Eu sou dele, tudo é dele Jó, você não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele é glória A Ele é honra E o louvor A Ele é glória 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 A Ele a glória Pra sempre, amém Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor 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 Aonde você pisar planta nos seus pés, esse lugar será santo Sabe por quê? Somos todos missionários Esse é o índio da ovadeira, meu irmão Joga pra cima A certeza da vida é a morte A morte em Cristo é vida Quem acredita, quem acredita Bata no peito e diga Quem acredita, quem acredita Bata no peito e diga A certeza da vida é a morte A morte em Cristo é vida Quem acredita, quem acredita Bata no peito e diga Quem acredita, quem acredita Bata no peito e diga Sim! O preconceito rola de prancha No Evangelho Eu sei que tem Nem adianta falar que é mentira Que falam de mim e de você também Eu sou de Deus, eu sou de Cristo, eu sou do nosso Senhor A Bíblia não diz qual foi o ritmo que nosso rei dançou Mas não sou pouco, não vou ficar aqui, e nem tampouco vou ficar parado Porque eu sei que a estrada da vida, a Bíblia vem cortando de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado, a palavra de Deus vem de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado, eu não vou ficar aqui, eu não fico parado Pra todo lado, pra todo lado, a palavra de Deus vem de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado, eu não vou ficar aqui porque sou missionário Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou pregar a palavra do nosso Senhor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pregar a palavra do nosso Senhor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pregar a palavra do nosso Senhor Esse é o I de Lombadeira, meu irmão! A Lombadeira do Senhor A certeza da vida é a morte, a morte e Cristo é vida Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga A certeza da vida é a morte, a morte e Cristo é vida Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga O preconceito rola de prancha no evangelho, eu sei que tem Nem adianta falar que é mentira, que falam de mim e de você também Eu sou de Deus, eu sou de Cristo, eu sou do nosso Senhor A Bíblia não diz qual foi o ritmo que nosso rei dançou Mas não sou bobo, não vou ficar aqui, e nem tampouco vou ficar parado Porque eu sei que a estrada da vida, a Bíblia vem cortando de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado, a palavra de Deus vem de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado, eu não vou ficar aqui, eu não fico parado Pra todo lado, pra todo lado, a palavra de Deus vem de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado, eu não vou ficar aqui porque sou missionário Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou pregar a palavra do nosso Senhor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pregar a palavra do nosso Senhor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pregar a palavra do nosso Senhor E de pregar o evangelho a toda criatura, meu irmão Esse é o índio de louvadeira Vamos pregar o evangelho 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 Vamos pregar o evangelho